A osteoartrite nas mãos prejudica a rotina do paciente? A osteoartrite é uma doença que atinge as articulações do corpo, provocando um desgaste das cartilagens que as revestem e causando deformações nos ossos nos casos mais graves. Essas alterações ósseas são chamadas de osteófitos e são muito frequentes em casos de osteoartrite nas mãos. Trata-se de um problema que pode provocar um quadro de inchaço, dor e rigidez, além de atrapalhar a realização de atividades comuns do no dia a dia do paciente. A qualidade dos movimentos executados durante as atividades cotidianas está intimamente ligada à saúde das articulações. Quando essas estruturas estão comprometidas devido ao desgaste das cartilagens causado pela osteoartrite nas mãos, o paciente pode sentir dores fortes mesmo ao exercer mínimos esforços. A dor ao realizar certos movimentos, como abrir tampas ou torcer panos, é o principal fator a comprometer a rotina. Além disso, as deformidades que comprometem o movimento de oposição do polegar também podem prejudicar imensamente a funcionalidade do paciente. O uso repetitivo e excessivo das articulações pode gerar uma sobrecarga e colaborar para o desenvolvimento de osteoartrite. Algumas profissões que demandam o esforço repetitivo das juntas podem, inclusive, favorecer o surgimento da doença ao longo do tempo. Nesses casos, as articulações mais afetadas são as das mãos e as dos joelhos. Os nódulos de Eberden, por exemplo, são deformidades que atingem as pontas dos dedos das mãos que são muito frequentes entre os trabalhadores da indústria têxtil. Também são comuns as alterações ósseas que surgem próximas às juntas no meio dos dedos, chamadas de nódulos de Bolchard. Algumas medidas são recomendadas para aliviar a sensação de dor e a rigidez nas articulações causadas pela osteoartrite nas mãos. Como colocar os dedos e os punhos na água quente, principalmente antes de dormir, e fazer alguns exercícios que promovem o aumento da flexibilidade e da estabilidade das juntas. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar porque a Renata lê todos os comentários e respondendo alguns e breve, ela volta com as lives. Nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.